Hoje é aniversário do MySeaMonsters, feliz aniversário MySeaMonsters Cara, eu ia entrar no jogo pra ver as decorações lá do aniversário E mano, 50 diamantes Meu Deus Acho que essa maior quantidade de MySeaMonsters já deu no correio Aproveitem e peguem porque não é toda vez que MySeaMonsters dá 50 diamantes Não mano, geralmente é 25 E aí Confolião, fiquei sabendo que você invadiu o meu server Isso é verdade, parça? Hum, ok, vou confiar no Confolião Bem, aqui está a vela de 10 anos, MySeaMonsters faz 10 anos hoje Cara, muita, muita coisa mesmo aconteceu nesses 10 anos do MySeaMonsters E as decorações, elas lembram muita coisa que aconteceu nos aniversários do jogo Essas decorações aqui, elas mostram muitos acontecimentos Dos aniversários do MySeaMonsters Temos aqui o aniversário de um ano do jogo que aconteceu no ano de 2013 E destaca a redescoberta da Ilha Etera no final do ano Aqui está a redescoberta, cara, mas eu acho que foi descoberta Eu acho que a tradução foi meio errada aqui Então, cara, no aniversário de um ano aconteceu a redescoberta da Ilha Etera Simplesmente incrível Mas eu não jogava MySeaMonsters nessa época Eu tinha, sei lá, uns 7 anos, eu acho Não, eu tinha 8 8, é, eu tinha 8 anos E eu não jogava MySeaMonsters ainda Temos aqui também o aniversário de 2 anos Ele aconteceu no ano de 2014 E acho que foi os monstros, é, destaca o anúncio de monstros raros no final do ano Isso foi bom, né, porque a partir daí começou a vir os primeiros monstros raros E isso foi bem legal, porque, né, a gente viu variantes pela primeira vez dos monstros que a gente já conhecia Aniversário de 3 anos Destaca o significado da libertação da Lavareda do Uambar no final do ano Interessante, cara, interessante Nesse aniversário a Kaina poderia ser libertada na Ilha Tribal E isso foi bem legal, porque foi o primeiro monstro de fogo que a gente viu E é a primeira vez que a gente viu a Kaina Aniversário de 4 anos Bem, aqui pelo símbolo já dá pra ver, é as Ilhas Espilhadas Destaca a incursão da linha do tempo alternativa das Ilhas Espilhadas no final do ano Eles colocam esse final do ano e eu não entendo, mano, não foi no final do ano Ok, né, no aniversário de 4 anos, eles anunciaram as Ilhas Espilhadas Nessa época eu já tava jogando, só que nessa época também eu parei de jogar Não porque eu tava enjoado ou não gostava mais do jogo Mas foi porque meu tablet tinha parado de funcionar E aí eu fiquei sem aparelho eletrônico o ano de 2016 inteiro E aí eu só fui ter lá no começo do ano de 2017 E aí em 2017 eu não joguei mais Sea Monsters Aniversário de 5 anos, aconteceu em 2017 Que foi um ano que eu não joguei mais Sea Monsters, infelizmente E destaca o retorno ao lar da Ubikasha subrenatural na Ilha dos Ubikachas Bem, resumindo essa tradução aqui No aniversário de 5 anos, a Ubikasha veio pra Ilha dos Obelis E foi algo bem memorável, mano Porque o som dela é ótimo na Ilha dos Obelis Ela manda muito bem E cara, a Ubikasha é legal nas Ilhas Naturais Ela adiciona um tom eletrônico Mas eu acho que ela combina muito mais na Ilha dos Obelis Porque lá é tudo eletrônico Então tipo, ela encaixa perfeitamente lá Aniversário de 6 anos Aqui cara, aqui foi quando eu voltei a jogar Destaca a revelação de Monstros Épicos no final do ano Cara, esse aniversário foi quando os Épicos vieram pela primeira vez Cabeça Dura Épico e Sabugo Épico Cara, um dos dias mais satisfatórios da minha vida Foi quando eu procurei meu primeiro Cabeça Dura Épico na Ilha de Ar Olha isso, Cabeça Dura Épica, mano, incrível Eu pensava que eu já ia acelerando o diamante Porque eu sabia que ia dar baquetador Mas eu acelerei Deu logo, quem? Cabeça Dura Épico Foi num feriado de 7 de setembro E foi um dos dias mais satisfatórios da minha vida Porque, cara, o sentimento era diferente Porque além de ter sido a primeira semana dos primeiros Épicos Fazer um Monstro Épico Era um sentimento muito diferente Cara, eu não consigo explicar Mas era diferente o sentimento de você fazer o seu primeiro Épico Na primeira semana dos primeiros Épicos Aniversário de 7 anos Esse daqui foi quando mudou tudo nesse canal Foi quando mudou tudo Porque foi nesse aniversário aqui Que meu canal começou a ser reconhecido pela comunidade brasileira de My Sim Monstros Destaca a revelação alucinante da Ilha Psíquica no final do ano Bem, na verdade, não foi bem no começo do aniversário Que os psíquicos foram revelados O aniversário começou Aí lançou a Fronteira de Fogo Que aí depois se tornaria a Ilha Psíquica Aí teve toda aquela votação Ah, Volte Frio, Volte Pedra Eu tava no time Pedra Porque, né, cabeçadura, pisanores Mas no final de tudo, eles trollaram E eram os psíquicos Aí teve aquele trailer e tudo mais Só que Eu cheguei em casa E eu gravei o vídeo E eu não sabia do trailer nem nada Aí eu me surpreendi com os psíquicos naquele vídeo Que isso? Não Não diga que tem elemento novo, mano O quê? Como assim? Calma Quem é esse cara, gente? Mas, Carlos, teve o trailer antes Como você só se surpreendeu quando entrou no jogo? Bem, é que em 2019 eu estudava de tarde Aí eu chegava às 6 horas da tarde em casa Então eu só gravava nesse horário E nessa época Eu não fazia react de trailer Então eu ia direto pro jogo pra ver o conteúdo E, aliás, essa época de setembro Eu tava sem internet em casa Pra ter internet Ou eu assistia uns vídeos Pra ganhar uns dados móveis grátis da Tim Ou eu ia lá pra uma long house Pra usar a internet dela Pra postar os meus vídeos Então, tipo, eu não ia gastar dados móveis Pra assistir um trailer Então, acredito, não Meu vídeo dele é psíquico Que eu tava gravando com meus dados móveis Eu tava sem internet em casa E tava sacrificando meus dados móveis Eu até tava com medo deles acabarem no meio do vídeo Eu não consegui ver tudo Mas, graças a Deus, eu consegui fazer o vídeo E consegui postar eles Sem acabar meus dados móveis E é até engraçado Porque a minha popularidade Ela veio na época que eu tava com problemas de net Mesmo com todos esses problemas que eu tava passando nessa época E meu canal começou a ficar famoso E só avisando Os aniversários que eu joguei Eu vou comentar muito mais Esses daqui eu não comentei tanto Mas os aniversários que eu joguei Eu vou comentar muito mais Então, senta aí Bebe uma coca Porque você vai ouvir história aqui Aniversário de 8 anos Aconteceu em 2020, né? E destaca o reassentamento Aventureira Do Coliseu da Canção no final do ano Esse aniversário foi top também Veio o Coliseu da Canção Pela primeira vez Modo de Batalha no jogo E também skins, cara Eu sempre queria umas skins Que desse pra você comprar pros monstros E a partir daí Desde então A gente pode fazer isso Uma pena que não atualizam tanto o Coliseu hoje em dia Aniversário de 9 anos Destaca a revelação da cabana sazonal no final do ano Esse aniversário de 2021 é difícil de esquecer, cara Porque o trailer foi sensacional Revelou muita coisa Teve a cabana sazonal Com folião pela primeira vez Teve o Boxzara na Ilha Eterra E o botão de coletar tudo também Que foi a maior surpresa do aniversário na minha opinião E ainda teria o Boxepika que lançaria semanas depois Então, cara Esse aniversário foi incrível Acho que foi a melhor atualização do My Sea Monsters A mais memorável A mais memorável A atualização mais memorável Aniversário de 10 anos Que é o aniversário de agora É o símbolo dos míticos E destaca um influxo de energias míticas Especiais no final do ano Influxo de energias míticas Como assim? O aniversário de 10 anos está apenas começando O aniversário de 10 anos está apenas começando a estudiar a Universidade de 10 anos está no final do ano